Levando! Mais um novo sucesso de Suquita em 2002, parte 1. Dá pra começar de novo? Dá, né? Vai, vai. E começa de novo aqui? Não, deixa assim. Parou com raiva, Tiaguinha. Vai, vai, vai. Tanto mais você tem a dizer Na mirada tão distante disfarça Levar meus defeitos E com ele a certeza de que alguém tá me vendo Quando o tempo passa Eu era apenas um tesouro Pensava em deputas de pequeno, sempre tinha um feijão com arroz Eu sonhava Era ser astronauta Saia de alto Novo mundo pra cá Nunca mais volta Me perder Então aviso a viajar até cansar Teu olhar me dominando e comigo sonhar O que prende te fascina Pra se perder o ar Enquanto me encontra Descobre teu limite Deixa eu aproveitar o que eu nunca tive Aposto ao teu jeito Do que cê mais gosta Um beijo no pescoço E outro nas costas Por mais distante Faz a minha paisagem Igual a água mole Pelo menos pra mexer A mirada Sentado no abismo Com os pés na margem Essa brisa Vai me fazer feliz Tô esperando mais baixar pro sol nascer O que mais você tem a dizer? Uma mirada de tão distante disfarça Eu dava o seu jeito E com ele Tenho a certeza de que alguém tá me vendo Quando o tempo passa Ando para a vida, passa meu caminho Eu sigo em frente Só os dentes tem E O que eu busco é muito mais que palavras O sorriso de graça que me leva a você Nesse momento eu sorrio pra ti Por outras horas era você Arrisque, pois o tempo é torto O estado é longo e não me interessa Saber se eu tô certo ou errado Esse é meu bisabá Vou saber de tempo um besteira Apavoreço o meu lado Guerreiro bagunceiro Com meus erros julgado A vida é curta E saco se tá do meu lado Essa lenda Esse saco tá velho Mas aguento Todo tipo de sentença Vem me samba princesa Enquanto eu destorno Você parou de novo Paras do amor Essa brisa Vai me fazer feliz Tô esperando uma baixada Quando o sol nascer Vai me fazer feliz Tô esperando uma baixada O que mais você tem a dizer Uma miragem tão distante Disfarça Levar meus defeitos E por ele a certeza De que alguém tá me enganando Quando o tempo passa Você vai ficar feliz Tô esperando uma baixada E eu não te amo Tô esperando uma baixada O que você tem a dizer, uma miragem tão distante disfarça É para meus defeitos, e com maioria certeza de que alguém tá me vendo Quando o tempo passa, pode me roubar tudo Menos que eu sei, menos que eu sei Pode me roubar o mundo, menos que eu sei Menos que eu sei, menos que eu sei